Música Instituto de Direito na Defesa de Labaric Considera Labaric para que envolve a caso do crime Tama menos educação na atenção Rússia e na Amman Presidente do Instituto de Direito na Defesa de Labaric Considera Caso o envolvimento labaric é crime e assalto Não há dão emanação e a falta em público O que resulta labaricida mate Não é Inan Juliana Elizabeth Fangida e Soares Sofre Cane Grave E a Louron Rorizinho da Fulan Maionê E a Área Campo Alor Causa Rússia e Inanaman Nebeladun Exerce Sirenia Canar A Nessã Entidade Educador Primeiro e Aumalara Primeiro, nós temos que controlar Tem que fazer proteção Não tem que assegurar labaric serne Maka inang amang familia Então, da labaricida rekat Labaric serne bem Maka envolve a situação Sirhanesa Nene Maihusi Familia serne bem Maka ladung iha Atendimento dia Basirni uang Ladung iha Atu dia angkat Inang amang ladung Latau atensão Dia Máximo O anseira Sirha preocupa com o serviço Sirha preocupa com a atividade E depois Sirha la controla Sirene o anseira em movimento Rotear Então Impacto maquine Sirene o anseira Atu dia angkat Rancho Sala Envolverte iha Actos Ou envolverte iha Situação Bolo malu Bolo malu Discorda O presidente Indica Nia declaração Nebe Folio culpa Ba inang amang Mebe Considera Governo Magfalha Atu educa Cidadão Sirha Ao primeiro La aceita O Presidente Indica Nebe Folkulpa Ba inang amang Sim, claro Inang amang Tenga assuma Responsabilidade Mas agora Nelos caso Ida nedit Caso Emanacar Ema Mas Ita Tenga Tene La baric Sirha Nebe Agora Nacar Joven Sirha Nebe Que baric Depois Comete Conflito Arti Marcial Será Que Ida ned Culpa Matamatak Inang amang Nendit Ka Governo Falha Atu Halau Programa Hode Educa Inang amang Sirha Hode Inang amang Sirha Seda Guverno Halo Guverno Halo Atu Ina amang Sirha Ia Responsabilidade Atu Educa Uans Sirha Hode Ida Nenem Kla Iha Durante Indika Iha Hatene Problema Labar Labar Seda Viola Seda Dereto Labar Seda Nenem Seda Kauza Hose Ina Aman Kauza Ina Labar Seda Bafan Pentola Iha Estrada E Klaro Tamba Ina Mas Estadu Hal Saida Estadu Hal Saida Atu Educa Ina Aman Sirha Atu Labele Husi Uans Seda Bafan Pentola Tengibai Sekola Atu Ina Aman Seda Educa Labar Seda Atu Labelen Ná Car Ida Nenem B Tinan Ruan Mulo Resen Rua Ona Ita Ia Institucion Oeng Ita Ba Laut Tung Tung Seda Haturu Tung Tung Seda Internacional Ia Ida Seda Maksir Hal Seda Magit Sendi O Si Arguido Hirak Ida Deit Maqueta Prisão Preventiva No Ida Seluk Tribunal Liberta Imediata Horazão Minoridade No Sir Seluk Retendete Apresentação Preódica Ba Ministério Público Damião Gonçalves Joel Sarmento XEMEN